Meus irmãos e irmãs, o Presidente Hinckley solicitou-me que apresentasse agora a vocês as autoridades gerais, 70 autoridades de área e presidências gerais das auxiliares da Igreja para seu voto de apoio. É proposto que apoiamos Gordon Bittner Hinckley como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Thomas Spencer Monson como primeiro conselheiro na Primeira Presidência e James Astrid Faust como segundo conselheiro na Primeira Presidência. Todos a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, manifestem-se. É proposto que apoiamos Thomas Spencer Monson como presidente do Quórum dos Doze Apóstolos, Boyd Kenneth Packer como presidente interino do Quórum dos Doze Apóstolos, e os seguintes como membros deste quórum. Boyd K. Packer, Elton Perry, David B. Haight, Neal A. Maxwell, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Wirtland, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland e Henry B. Eyring. Todos a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, manifestem-se. É proposto que apoiemos os conselheiros na Primeira Presidência e os Doze Apóstolos como profetas, videntes e reveladores. Todos a favor, manifestem-se. Os que se opõem, se houver algum, pelo mesmo sinal. É proposto que desobriguemos o Elder Ben B. Banks como membro da Presidência do Quórum dos 70 e como membros do Primeiro Quórum dos 70, e que o designemos a Autoridade Geral Emérita. Todos que desejarem se juntar a nós, que o façam manifestando-se. Em agradecimento pelo serviço que prestaram como membros do Segundo Quórum dos 70, estendemos a desobrigação honrosa aos Elders Richard D. Alred, Atos D. Amorim, L. Edward Brown, Earl M. Monson e Gerald L. Taylor, e aos seguintes como setentas autoridades diárias. Paulo C. Amorim, Carl W. Bacon, Bruce B. Bingham, O. Brent Black, Antonio Capi, Victor D. Cave, Craig C. Christensen, James M. Down, David M. Farrell, Daryl Garn, D-Rex Garrett, Mario Guzman, Spencer B. Jones, Itoshi Kashikura, Jong Yong Kim, Richard K. Klein, John Maxwell, Wolfgang Paul, Keith L. Smith, Juan Ucera e Claudio de Civic. Os que desejam juntar-se a nós é um voto de agradecimento. Queiram manifestar-se, erguendo a mão direita. Serviram muito bem o seu chamado. É proposto que desobriguemos com um voto de agradecimento o Elder Rich J. Maines como segundo conselheiro na Presidência-Geral da Escola Dominical. Todos a favor queiram manifestar-se. É proposto que apoiamos o Elder Dieter Wooddorf como membro da Presidência dos Quórum dos 70. Todos a favor, manifestem-se. Quem se opuser pelo mesmo sinal. É proposto que apoiamos o Elder C. Christensen, James Dunn, Daryl H. Garn, D-Rex Garrett e Spencer V. Jones como membros, novos membros do Segundo Quórum dos 70. Todos a favor, manifestem-se. Quem se opuser pelo mesmo sinal. É proposto que apoiamos o Elder Waller Christensen como segundo conselheiro na Presidência-Geral da Escola Dominical. Todos a favor, manifestem-se. Quem se opuser pelo mesmo sinal. É proposto que desobriguemos com um voto de agradecimento e uma apreciação sincera as irmãs Margaret D. Nadald, Carol B. Thomas e Sharon G. Larson como a Presidência-Geral das Moças. Também desobrigamos todos os membros do Quadro-Geral das Jovens. Todos a favor, em favor, manifestem-se. É proposto que apoiamos a irmã Susan Winder Tanner como a nova Presidente-Geral das Moças, com as irmãs Julie Bengter, Beck, como a primeira conselheira, e Sister Lynn Schwartz Dalton como segunda conselheira. Todos em favor, manifestem-se. Quem se opuser pelo mesmo sinal. É proposto que apoiamos as demais autoridades gerais, setenta autoridades de área e Presidências-Geral das Auxiliares como constituídas atualmente. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, manifestem-se pelo mesmo sinal. Presidente Hinckley, parece que os apoios foram todos unânimes e afirmativos. Muito obrigado, irmãos e irmãs, por sua fé e orações. Obrigado por todos que foram desobrigados neste dia, pelo trabalho magnífico que fizeram, que prestaram ao seu Pai Celestial. E bem-vindos àqueles que foram recentemente chamados. Agora pedimos aos membros que foram chamados ao segundo quórum de setenta, e à nova Presidência-Geral das Moças, que tomem os seus lugares junto ao púlpito. Obrigado. 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 Obrigado.